O que é que você sente? A St. E Will. 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 Ok, are you ready? Tais preparado Liga? A St. E Will. A St. E Will. Ok baby. Tenho Blacks na minha back Mas não tô armado em Rossi Vandana Black com Black Swag Só tô armado em Rossi Bitches, bottles, violete Só tô armado em Rossi Olha pra mim armado em Rossi Todos dias tô armado em Rossi Olha a gente da voz Quero os nomes da mafia O apelido é mafia Olha a gente da voz Quero os nomes da mafia O apelido é mafia O armado é só papi boss Como papi eu só papi babi Quero do papi ma Quero que o papi caça O teu resto fica pra próxima Tua armado em Rossi Por esses falsos fora áutica Por esses falsos fora da órbita Vários pontos de vista multióticas Na verdade agora armei-me em Jason Para essa batalha não venhas com pizza Batar armado em Jason é só pisar esses niggas E pensa com a pizza Real niggas shit O sono não me afeta ninguém psicológico Galashnikov, cala-te O barco fala do psicológico Armado em Benny Nos porcos deixa os dentes outros Sana Eles usam os beats dos outros A gente usa beats dos outros Rossi Nós chamamos ele Tu só tas armado A dama tem dama o peruco O Jason engravidou Disse que era só amizade Não sei Tua armado em Rossi niggas Tua armado em Rollo niggas Tua armado em Souza niggas É tudo a mesma coisa niggas Rollas, Jason, Nicky, Breezy Tua armado em Rollo niggas 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 A fulg Entrei no game Like Isto é crítico people aqui Tipo é viking É nítido ou ouvido ainda grita Com o primeiro pinguim que pega no mic Eu depois disse Damn Psycho Tenho um papita politica Aqui sou publica Fp's eu compito Compito com people que aplica Só escrita papitas na knife Por isso é que Repara O estilo no plaque é faca Babo Então niggawara Não vais querer nenhuma maca Pato ou claque Achei tendo a andar Com o business das placas Traga pac Meus vão partir a placa Parte a parte Na próxima carga Eu trago a glaque Eles dizem para Tipo hidreguei o rap numa bruxa Tu queres pôr no rap O que eu pus? Tu vais só outro noto ao percurso Curto Ups Vês contra estes Tão passata tipo dana pra papo Bitches niggatada a pataca Quero ser como sana Se fuck out Mano o teu number one é mediano E a plateia dá animo Fuck out Fode o game de canzana Semana a semana Semana nem com o gana Que é para não acabar pubertando Desde gana com o comeback Teu gana com a banca A pasta na paisana pela zona Nesse rama eu estou dando Então anda fazendo Vês com zona em prisão Que tá? Pera Da senda uma nova chama Para a dona Silvana Que é mama do mano Cabando na zona mas marca uma era Bitches bottles Isto é pelo macho Família do macho Finanças como o Breezy o amava Mas Breezy Eu quei para a gente fazer pela life Vandana Black Oh boy Não compares esse teu boy O meu boy No way Vocês estão com pica Mas não estão neste comboi Olha a gente da Isto é pelo João Duga Disney nos não Ferem que Disney nos vão Então Ponte-se Deixa-me ouvir o referral Tenho Blacks na minha bag Mas eu estou armado em roça Verdana Black Call Black Swag Sou estou armado em roça Bitches bottles Violet Sou estou armado em roça Olha para mim armado em roça Todos os dias estou armado em roça Olha a gente da bom Quero os nomes da mas adoption O apelido é mafo, e a porra tá lá pela máfia Quando a gente dá bom, e a quer os nomes da máfia O apelido é mafo, e a porra tá lá pela máfia O apelido é mafo, e a porra tá lá pela máfia O apelido é mafo, e a porra tá lá pela máfia Fui lá pela máfia Hahahaha